Boa tarde, vou apresentar-vos um programa convidado e dar-vos a conhecer os principais resultados recolhidos no âmbito deste programa. Como é do vosso conhecimento, o novo ibérico, a distribuição original, estendia-se a toda a comunidade ibérica. Atualmente, por diversas causas, nomeadamente a perseguição humana, a sua distribuição tem vindo a regredir. E em Portugal, principalmente a partir da década de 70, ocupando atualmente apenas 20%, não se ouve? A sério? Já queriam ter dito? E assim? Está melhor? Ah, ok. Estava muito longe, eu falo muito baixo. Pronto, como sabem, a distribuição do lobo tem vindo a regredir do lobo ibérico, na comunidade ibérica, nas últimas décadas, exceto agora nos últimos anos em Espanha, tem vindo a expandir. Mas em Portugal tem-se mantido estável e atualmente existe em apenas 20% da sua distribuição original, nomeadamente nas zonas norte e centro do país, nas regiões mais montanhosas, onde ainda encontra algum refúgio e alimento. Uma das principais causas desta perseguição direta e intensa ao lobo é, de facto, os prejuízos e esta conflitividade que tem a ver com os prejuízos que o lobo causa nos rebanhos, os danhos que causa nos animais domésticos. É um conflito ancestral, não é nada de novo, que remonta, pensa-se que remonta ao início da pastorícia, no início da domesticação dos animais do gado, e tem origem na competição por mesmo recurso, neste caso os animais domésticos. Sendo o lobo um predador oportunista, alimenta-se, como nós sabemos, do que existe, das presas que existem, das presas mais disponíveis. E neste caso, e em Portugal, devido também à escassez das presas silvestres, as presas domésticas estão mais disponíveis, que sejam em maiores densidades, têm densidades mais elevadas, mas também porque apresentam uma maior vulnerabilidade à perdação e ao ataque do lobo, decorrente também da perda de alguns comportamentos antipredatórios. Este facto faz com que a dieta do lobo seja, a maior porcentagem seja, efetivamente, animais domésticos, que em alguns casos pode atingir os 90%, em algumas regiões do país. Em regiões onde a presença de presas silvestres, como o corso, o veado, é mais, ou o corso, é mais importante, como na região nordeste, a presença dessas espécies é também mais importante na dieta do lobo. Mas um método original para proteger e para diminuir estes prejuízos é, de facto, a utilização do condogado. Também não é um método novo, é um método muito antigo, que terá remontado, remonta também, de facto, ao início da pastorícia. E, portanto, é um método que está muito disseminado, amplamente utilizado, em zonas onde a pastorícia teve e ainda mantém uma grande importância, existindo, tradicionalmente, desde a Península Ibérica até às regiões da China e do Tibete. Existe uma das consequências, e uma das que traduz isto, de facto, é que existe um grande número de raças reconhecidas, cerca de 50, é mais de 30 países na Europa e também no norte da África. Estes cães foram selecionados durante milhares de anos, são cães particulares, com uma morfologia, um comportamento muito particular, que tem e apresentam uma elevada eficiência na proteção dos rebanhos, sendo cães que também se adaptam, mostram uma grande adaptabilidade, adaptando-se a diferentes espécies de gado e a diferentes sistemas de maneiro. É, de facto, podemos considerar que é, de facto, uma ferramenta ecológica, porque não implica a sua utilização, não implica a morte do predador. Estamos a diminuir os conflitos, a diminuir os prejuízos que os causam, mas sem, de facto, afetar a população do lobo. Portanto, é uma medida que terá também uma elevada aceitação social. Uma das consequências disto, de facto, é que os cães de gado têm sido utilizados em diferentes iniciativas, na conservação de grandes predadores ameaçados, muito diversos, desde os lobos até os grandes felinos, passando pelo glutão, por exemplo, ou o dingo, até o dingo na Austrália. Portanto, são utilizados em todos os continentes e em diversos países, como uma ferramenta de conservação e gestão desses predadores ameaçados. Um exemplo destas iniciativas é, de facto, o Condegado, o Programa Condegado, que foi definido em 1987 pelo Grupo Lou, pelo professor Francisco Fonseca, no âmbito do Programa Assignados, mas que, efetivamente, só teve início em 1996, quando se obtiveram os primeiros financiamentos. Desde então tem sido um programa que se tem mantido sempre até aos dias de hoje, com vários tipos de apoios. Os objetivos gerais deste programa, como é óbvio, é, de facto, contribuir à conservação do lobo, ou recuperar os métodos tradicionais de proteção dos animais, com particular ênfase para os crões de gado. Estaremos, desta forma, a contribuir para a redução dos prejuízos, dos conflitos, aumentar a tolerância para a co-presença do lobo, mas também contribuindo para aumentar a produtividade da produção pecuária, reduzindo as perdas económicas, permitindo manter o sistema de pastoreio em moldes tradicionais, e também para conservar as raças autóctones, não só de gado, mas também de cães. Em Portugal, nós temos a felicidade de ter quatro cães de gado. Este é o cão de Castro Laboreiro, que é o animal mais ligeiro, mais ativo, mais pequeno, que vem da zona norte do país. O cão da Serra da Estrela, que vem da região centro do país, da nossa montanha mais alta, e que existem duas variedades, o pelo curto e o pelo... ao contrário, o pelo comprido e o pelo curto. O raveiro do Alentejo, das planícies do sul. E, por último, uma raça reconhecida há menos anos, da região do noroeste do país, a nordeste do país, do cão de gato transmontâneo, que é a nossa raça maior. Desde 1997, quando se colocou o primeiro cão, foram integrados 306 cachorros. em rebanhos de cabras e ovelhas, portanto, rebanhos mistos. E, mais recentemente, também em manadas de bovinos. Ao todo, foram abarcados ou abrangidos cerca de 182 criadores de gado. Têm sido colocados por rebanho, com santo as condições ou com santo as necessidades, um a quatro cães. Estes cães são, essencialmente, da raça com castro-laboreiro. E foram colocados, principalmente, desta raça, na região norte do país. E, depois, na região centro, principalmente, foi criado, principalmente, o núcleo do cão da Serra da Estrela. Este programa está definido de acordo com uma metodologia que prevê cinco fases sequenciais, sendo a primeira, óbvia, a seleção dos pastores, uma fase bastante importante, sendo esta seleção baseada em diversos critérios, como montando os prejuízos, obviamente, mas também do facto do rebanho em causa ter ou não condições para receber o cão e haver alguma motivação por parte do criador de gado para educar este tipo de animal. Isto tudo, claro, é confirmado através de uma entrevista prévia. Posteriormente, antes da integração do cão, é assinado um protocolo de colaboração que estabelece as condições de manutenção e de criação do cão. Também a gestão da reprodução, que é importante, e todas as responsabilidades legais do criador de gado e também do grupo lobo, que assegura também o apoio veterinário e alimentar ao cão durante os primeiros meses de vida. E a substituição do cão em caso de morte ou insucesso, em caso de cão não se adaptar e não ser bem sucedido, apoia durante este período, durante um ou dois anos até o cão atingir a maturidade, os técnicos do grupo lobo dão apoio constante ao criador de gado na resolução de diferentes tipos de problemas, existindo, claro, a possibilidade de retirar o cão se o criador de gado não estiver cumprido com as indicações. Por exemplo, isto acontece muito poucas vezes, mas em uma das situações em que o cão, em vez de acompanhar o rebanho, é preso à porta do corral ou da casa, etc. Portanto, em determinadas situações, esse cão foi entregue, mas não está a ser eficaz por não cumprimento das regras e é retirado. Portanto, todos estes fatores asseguram que o cão tenha um desenvolvimento e uma adequação adequadas durante o seu período de desenvolvimento inicial e, portanto, que seja, no fundo, em adulto, quando a tigera a idade adulta, seja bem sucedido e seja eficaz na sua função. Se na segunda fase é feita a seleção dos cães, é sempre dada a preferência a animais de trabalho, porque podemos avaliar a sua performance, a sua eficácia, em louco, saber se são eficazes ou não. E depois outros parâmetros como o bom status sanitário dos cães, a ausência de malformações, que podem muitas vezes ter base hereditária. O comportamento também é importante evitar animais muito tímidos, agressivos ou, pelo contrário, animais muito sociáveis ou muito alegres também não são adequados para este tipo de função. E, claro, ter em atenção também a tipicidade rácica, porque também estamos a trabalhar com raças diferentes e em colaboração com alguns clubes de raças. Perdona, Silvia, cinco minutos. Cinco? Não acredito. Pronto, é feita a integração dos cachorros após o desmame, é feita a prima vacinação, desprezidação, microchipagem durante o período de socialização e é importante que haja um período inicial de socialização com o gado para que haja uma habitação de gado aos cães para não ter sempre este contacto permanente com o rebanho. Inicia-se depois a monitorização e o acompanhamento regular dos cães após este período inicial de socialização em que o cão depois começa a acompanhar o rebanho para a pastagem. E é feita esta monitorização pretende assegurar o desenvolvimento correto físico do cão, mas também que apoiar e corrigir determinados comportamentos inadequados que se não forem corrigidos na altura podem ser reforçados. É importante, esta monitorização comportamental é feita através do equérito ao criador de gado, observações e também quando sai o acompanhamento do rebanho na pastagem. O comportamento é avaliado de acordo com três componentes comportamentais, a confiança em que o cão terá que ser um cão de confiança, não persegue, não fere os animais, obviamente não perturba o rebanho. A atenção estará que é devendo o facto dele ter estabelecido os tais laços, os tais vínculos sociais com os animais do rebanho, permanece junto do rebanho, que é o seu grupo social, protegendo-o naturalmente e exibe comportamentos típicos sociais dos canírios, mantendo-se próximo do rebanho e, portanto, apresentam um comportamento de atenção. Os cães foram colocados, isto funciona quer em pequenos ruminantes, quer em manadas de vacas, como é este caso. Esta atenção pode ser medida com vários fatores, parâmetros, como a proximidade, a distância do cão ao rebanho, que vai aumentando com a idade, ou, pelo contrário, a distância do cão ao pastor e a distância do cão ao rebanho que vai diminuindo. A lateralidade, por exemplo, se está do mesmo lado do rebanho que o pastor ou não, e, por exemplo, a orientação, se quando se movimenta a orientação ou não em direção ao pastor e, neste caso, vemos que, com a idade, o cachorro começa a orientar-se cada vez mais em direção ao rebanho. E a proteção, claro, o cão está alerta a qualquer situação estranha, alerando, alertando o pastor, neste caso, ou os outros cães, se for possível, se existirem, colocando-se entre a ameaça e o rebanho, protegendo, perseguindo e confrontando o mesmo lobo se for necessário. A avaliação dos cães foi feita tendo em base três critérios, a evolução dos prejuízos, a tal análise comportamental e também a satisfação do dono que avalia a aceitação deste tipo de medida pela comunidade, que é também um fator importante. A evolução dos prejuízos podemos verificar de maneira geral que há uma redução, em 74% dos casos em que colocámos quem é uma redução, também no número de prejuízos por rebanho, no número de mortes por ataque e, claro, no valor dos prejuízos, sendo que um cálculo geral específico para a situação em estudo para este tipo de rebanhos e nestas regiões, dê uma poupança em média de mais de mil euros, isto descontando já os custos todos associados à manutenção e criação dos cães. Claro que a mortalidade é sempre um fator importante neste tipo de animais que são sujeitos a muitos riscos. Um minuto. Sim, estou a terminar. Eu, portanto, que é muito elevada, apesar de todo o apoio veterinário que é dado e, portanto, destes animais muito pouco sobrevivem, sendo a principal causa de facto o veneno, que é uma causa de mortalidade que não é seletiva, mas que pode ser direcionada ou não para os cães, pode ser direcionada para os lobos ou outro tipo de predadores e, portanto, terá também o impacto não só nestes cães, mas também na fauna e no globo, obviamente. Claro que esta causa de mortalidade poderá estar a ser subestimada também porque existem aqui outras causas desconhecidas de desaparecimento que poderão ser também o veneno. Aqui não se vê muito bem, mas é só para ter uma ideia de facto que é uma causa que o venenamento ocorre ao longo da nossa área de atuação e de intervenção. A análise comportamental podemos ver também que, de acordo com aqueles três componentes, está sempre acima dos 93%, portanto, é bastante elevado, os cães são muito eficados e apresentam sempre bons comportamentos quer de confiança, de atenção ou de proteção. Finalmente, relativamente à satisfação do dono, vemos que é um critério importante, o cão pode ser um cão excelente, portar-se muito bem, mas o dono não gostar ou não está motivado ou não querer aceitar este tipo de cães. Portanto, é importante também termos esta medida, ao contrário, o cão não ser muito eficaz, nós achamos que não é um cão muito eficaz e o professor estar muito satisfeito com o cão. Portanto, é também uma medida importante a avaliar. Como podemos ver, também é bastante elevada, existe uma boa aceitação e divulgação do programa, portanto, frequentemente os pastores solicitam mais cães ou então divulgam a informação aos pastores vizinhos que depois nos solicitam cães a nós. Qual é a melhor solução? O uso de cães não é... Nenhum método será sempre certificado e existe sempre algum tipo de risco associado. Portanto, a utilização de cães não é eficaz, pode não ser a mais adequada a todas as situações. É importante escolher um método que melhor se adequa, tendo em conta as características do habitat, a espécie e a densidade do predador, o impacto predatório, são zonas com muito ou pouco impacto predatório, o tipo e maneiro de gado, obviamente, é bastante importante a dimensão do rebanho e depois fazer sempre o tal custo, eficiência, se vale a pena estar alimentar e vender um cão ou se não, se os prejuízos não compensam. Portanto, o uso de cão de estes cães de gado deve ser sempre complementado com outros métodos que garantam sempre uma melhor proteção, nomeadamente, o confinamento noturno, como sabemos, e também a presença de um pastor que é importantíssima. Estes são alguns dos colaboradores e apoios que temos tido ao longo destes muitos anos de trabalho. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Silvia, por a apresentação e ajustarte escrupulosamente ao tempo. Perfeito. Se há alguma pergunta, Jaime. Boas tardes. A felicito por a exposição. Uma pergunta. Os perros os regala o governo português a os ganaderos ou pagam a eles? Não, é uma ONG, o Grupo Lobo, uma associação não governamental que através de vários destes apoios que tem tido os financiamentos por vezes também estatais, mas em geral não de fundos europeus ou de fundações privadas, entidades privadas conseguiu manter desde 1996 este tipo de apoio aos pastores. Não é uma situação de administração, é uma situação de uma associação. Não é um trabalho, não é a administração que cede os perros, é uma associação de conservação e proteção do grupo Lobo. Alguna pergunta mais? Aproveito, então, eu vou fazer uma, Silvia. Habeis chegado a identificar algum patrão ou alguma característica comum nas explotações em que, incluso, habendo metido perros, aumentava o porcentagem de danos? Teneis ideia de qual pode ser a causa de... Não, o número não é muito elevado, não é? O número de explotações é difícil arranjar alguma característica, algum padrão numa amostra tão reduzida. De qualquer forma, o que se passa, muitos dos casos que eu tenho conhecimento e que me lembro agora, o que se passa não é o facto do caos não ser eficaz, é o facto do número de predadores ser aumentado. Ou então, do número de rebanhos vizinhos ter diminuído, portanto, aquele rebanho acaba por ter uma pressão e um impacto produtório maior. Portanto, existem muitos fatores que estão a influenciar a diminuição do número desse índice, esse parâmetro, e portanto, não podemos fazer uma análise tão simplista, daí termos pensado em outros criterios que podem ajudar-nos a avaliar a eficácia e se funciona ou não. Em qualquer caso, é um porcentagem muito baixo que também a falta de profissionalidade de algum ganadero pode ser suficiente para que não tenha saído bem, que não tenham levado igual a cabo o programa, que são poucos casos em que ha falhado e seguro que há ganaderos que não han feito tudo o que lhes recomendabais. Não, muitas vezes não é isso, muitas vezes tem a ver com as condições do próprio local, alterações do hábitat, mudança de território, menos utilização do território por uma alcateia, por exemplo, numa zona em que herdeu, os incêndios são muito comuns, tanto a alcateia poderá ter-se deslocado para outro sítio, ou alterações até de manai, sim, pode ser também. De acordo, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a Silvio a sua apresentação. Agradecemos a Silvio